O ano de 2016 foi terrível para a economia de todo o país. Os consumidores se afastaram do comércio e as vendas caíram. Esta empresária espera que este ano seja melhor do que 2016 e já está criando estratégias para atrair os clientes. A nossa principal estratégia hoje é fazer um valor mais diferenciado. Então, a gente já sabe que o público, as pessoas estão procurando valores mais acessíveis. A nossa maior estratégia é essa agora. Como a crise afetou todo mundo, as empresas tentam se ajustar ao mercado apresentando novas promoções. A gente espera que a economia dê uma levantada. E com as vendas de dezembro a gente conseguiu ter uma noção disso. A gente consegue entender que as nossas clientes estão a fim de comprar produtos de entrada com preço muito bacana também, que é para nós assustar as clientes. Então, a gente consegue não só depender dessa economia, mas a gente também está dando o nosso jeitinho. A gente baixa o preço, trabalha com descontos e isso também ajuda a movimentar um pouco mais a loja. No centro da capital Terezina, os consumidores querem descontos e mais vantagens. A gente procura sempre ver os descontos, mas no meu caso específico não estou vendo nenhuma vantagem de desconto, porque eu estou realizando compra de livros de colégio. Ainda não viu aquela vantagem? Não, ainda não chegou até a mim. De acordo com o presidente da Câmara dos Dirigentes Logistas, o momento é de atenção. O empresário ainda diz que os lojistas superaram bem os entraves econômicos do ano passado. Foi um ano difícil, foi um ano politicamente muito tenso. Houve dificuldades em todas as atividades empresariais e os números que avaliam o ano passado, 2016, resistam a isso. O varejo do Piauí também teve suas dificuldades, viveu momentos de crise, mas também trabalhou para superar esse ano, que foi um verdadeiro desafio, com campanhas, com publicidade, com campanhas de venda, com atividade motivacional para vendas. Então, conseguimos superar 2016 e agora esperamos que 2017 seja um ano que a gente possa recuperar nosso pleno caminhar no desenvolvimento do estado do Piauí. A CDL tem 1.500 pontos de vendas associados. As atividades empresariais deverão crescer se o projeto da presidência da República for aprovado pelo Congresso Nacional. O governo federal tem feito algumas manifestações muito interessantes, prometeu um alongamento nos créditos do BNDDS para pequeno e microempresa. Ele falou numa situação muito importante, que é a questão da venda com cartão, que hoje tem que ser tratada como igual à venda à vista e não é. A venda à vista, a venda do cartão traz custos adicionais do que a venda à vista. E é tratada como a mesma coisa. Ele interpretou isso que já é uma reivindicação de longo tempo do varejo.